Cachorro perigoso Tô sempre atrás de um rabo de saia Também adoro cair na gandaia Eu sou assim, eu sou assim Conquistador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu só não sou de ninguém, sou como um passarinho Livre eu vivo voando de ninho em ninho Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigoso, safado, carinhoso Cachorro perigoso, safado, carinhoso Eu sou assim, eu sou assim Conquistador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu só não sou de ninguém, sou como um passarinho Livre eu vivo voando de ninho em ninho Cachorro perigoso, safado, carinhoso E pronto pra te dar amor Louco pra fazer amor Pronto pra fazer amor Pronto pra fazer amor Ei, 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 ei Safado, carinhoso, pronto pra te dar amor E aí, ei, 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 ei Amém.